Lembra que eu falei que Campinas tá o terror? Os nóia tão tocando o terror lá? Atenção, atenção! Campini, região central, quer que virem o quê? Quer que vire a Cracolândia? Os caras também, os nóia, que ganharam as armas lá na Castelo Branco. Pois é, os comerciantes de toda a região de Campinas não aguentam mais a onda de furtos e roubos. Os ladrões, ó, tá perdoando nem igreja, nem templo religioso. Fred Silveira mostra pra gente. Quem trabalha ou tem comércio aqui na região de Campinas vive um verdadeiro pesadelo, porque a onda de assaltos, furtos, arrombamentos nas lojas vem só crescendo. Prejuízo? Ninguém consegue contabilizar. Além desse prejuízo financeiro, tem também o prejuízo psicológico, porque quem tem comércio aqui e vai pra casa não consegue nem dormir à noite justamente com essa preocupação. E aí? O meu comércio vai ou não ser invadido? Em pouco tempo que a nossa equipe está aqui na região de Campinas, nós percebemos que é raro encontrar um comerciante que não tenha sido vítima. Aqui, ó, são comerciantes e moradores que já estão cansados dessa situação. A senhora me contou que é uma das mais antigas aqui. Quando chega à noite, até pra chegar em casa, fica complicado. É muito perigoso. Eu entro até na contramão ali, abro meu portão e entro na contramão pra entrar dentro do meu portão, porque eu tenho medo. Porque é muito morador de rua, é muito perigoso mesmo. A gente tem medo de sair de casa. Mesmo dentro de casa você tem medo, porque você não tem segurança. Agora, pra quem mora e tem comércio é mais complicado, porque vocês aqui não contam com uma segurança de fato, porque a polícia às vezes faz o trabalho dela, mas tirar esse pessoal de circulação é quase impossível. Eu, por duas vezes, durante a madrugada, acordei com ladrões em cima do telhado, tá? Por morar no fundo do meu comércio, certo? Por ter um local próprio, é... Eu gritei. Gritei com eles, foge, porque lá vai bala. Ainda falei assim, tá? E só escutei o silêncio e depois passo a passo no telhado. Mas eles estavam já fazendo buraco na parede pra entrar dentro do comércio. Agora, o senhor, inclusive, sai de casa pra vir aqui no seu comércio, às vezes de madrugada, às vezes no feriado, no domingo, pra poder tentar ver como é que tá a situação. Sim, isso aí acontece normalmente pra mim, né? Já virou rotina, porque... Além dos nossos colegas aqui, que a maioria foi assaltado, outro dia eu cheguei de madrugada aqui, meu relógio é daqueles antigos, relógio de água, e a água tava cobrindo toda a minha loja. Furtaram. Eles furtaram o relógio pra levar, porque com certeza deve ter algum valor, né? E aí fica aquele transtorno, porque você tem que pedir um novo relógio, você tem que fazer um monte, tem um monte de burocracia, pra gente fazer um pedido, tem que ir no Vaptbook, eu perco um dia, e aí vem fazer um laudo, então é um transtorno que a gente fica assim, perde o dia praticamente, né? É muito difícil, tá muito difícil. Agora, recentemente a sua ótica foi vítima disso, até porque você teve um prejuízo de mais de 10 mil reais, pra poder roubar, pra poder, aliás, consertar o que foi quebrado pelos criminosos, que levaram inclusive o celular da loja. Sim, isso mesmo, entramos em contato com todos os nossos clientes, para avisar, né? Que ultimamente está tendo os crimes digitais também. Tivemos esse, infelizmente, foi a primeira vez que foi roubada a minha loja, nós temos 12 anos no mercado, e foi a primeira vez. É interessante porque eles estão invadindo por cima, onde não tem como você ficar de vigia, né? Agora, você também teve o teu comércio, um restaurante, invadido também pela parte de cima, onde eles quebraram e conseguiram ter acesso. Isso, eles subiram aqui nessa grada, subiram na Marquise, quebraram o vidro e entraram no restaurante. Foi no mesmo dia que roubaram a ótica. Eles entraram no meu restaurante, só que no monitoramento de câmera meu, eu consigo falar nela. No momento, eu dei os gritos com ele e ele fugiu do local. A polícia chegou e já não encontrou mais ninguém. Olha, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, reúne aqui todos os comerciantes e moradores, porque tem mais gente aqui para falar, porque eu vou até virar aqui, só para você de casa entender, que a igreja também aqui da região foi invadida, deram prejuízo. Muito prejuízo, muito. Nós tivemos já contabilizado aqui uns quase 20 mil de prejuízo. roubaram primeiro todos os fios, toda a fiação, colocamos a fiação, que não ficou barata. O que eles demoraram uma madrugada para tirar, os eletricistas demoraram uma semana para colocar. E aí depois eles voltaram, mexeram em outras coisas, e de domingo agora, na madrugada, de sábado para domingo, roubou toda a tubulação dos ar-condicionados. Todas. Os criminosos, na grande maioria, são moradores de rua, usuários de drogas, que agora acharam o teto, o telhado, para entrar nessas lojas. Prejuízos que passam dos 10 mil reais, como é o caso da ótica, que nós falamos agora há pouco, sem contar o prejuízo de todo mundo. Eles alegam que a região de Campinas está simplesmente abandonada. Não tem a segurança realmente que precisa aqui. Enquanto nada for feito, esses comerciantes viraram vítimas da criminalidade que vem fazendo a festa aqui nessa região. O comandante do 38º Batalhão da PM falou sobre a segurança na região de Campinas. O que a Polícia Militar tem feito, junto com a Polícia Civil, principalmente? Trabalhamos os exílios de ocorrências com os mesmos modos operantes, com as mesmas formas de agir, para poder vincular essas ocorrências quando a gente consegue capturar o autor. A Polícia Militar está à disposição. Nós bateremos protegendo o coração de Goiânia, incendindo o policiamento onde tem a maior mancha criminal, colocando maior estratégia e maior quantidade de viaturas onde os índios criminais são mais altos. Mais curto, assim como o marido dos nossos crimes, não é problema só da Polícia Militar. É problema de todos e a gente tem que se sentir responsável por ele. Pois é, eu faço minhas as palavras do comandante lá do 38º. Por quê, gente? A Polícia Militar faz a ronda. Mas num caso como esse, os caras entram pelo teto, a porta está fechada, simplesmente pode passar 30 viaturas na rua e a gente sabe que não tem efetivo para passar 30 viaturas em cada rua que não vai se ver o que faz lá dentro. Os caras entram, os nóia. Não acha ruim eu falar assim, não? Porque não é morador de rua que faz isso, não, são os noiados de craque que fazem isso aí para queimar tudo na biqueira, vender na biqueira e trocar tudo a troca de droga. E aí que eu fico assistindo aqui o Cidade Alerta Combate, hoje eu estava vendo lá no centro de São Paulo, aquilo ali, sinto dizer, aquilo ali é incontornável, não tem como resolver. Vamos esperar chegar, ficar assim aqui, na região de Campinas, na região do centro? Campinas que fornece tanto para a Goiânia por conta do comércio? Para fazer uma alusão bem simples, nós vamos pegar a vaca que rende leite para todos nós e vamos deixar os carrapatos matar? Ninguém vai fazer nada? Ah, é brincadeira, rapaz. Cansado de falar nisso já. Ninguém faz nada.